Olá, concurseiro, concurseira, professora Helen Pereira aqui falando com mais uma resolução de exercício de química de prova passada do cargo de técnico de operação júnior. Bom, se você não me conhece, acessa o meu site quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação, se inscreve na minha lista para que você possa receber meus materiais gratuitos relacionados especificamente para esse cargo. Então vamos lá para a resolução da questão 26 de uma prova aplicada no ano de 2014. Qual é em gramas a massa aproximada de nitrato de sódio necessária para o preparo de 500 ml de solução 10 mol por litro? Bom, aqui nós primeiramente temos que calcular a massa molar do nitrato de sódio. Então, a massa molar do nitrato de sódio, a gente tem que somar todas as massas atômicas, ou seja, o Na, se vocês forem olhar na tabela periódica, olha lá na tabela, dá 23 gramas por mol. Então, o nitrogênio, o N, é 14, 14 gramas por mol. E o oxigênio é 16, só que aqui nós temos 3 oxigênios, então multiplica por 16 gramas por mol. Fazendo esta conta, nós concluímos, então, que a massa dessa molécula é, eu anotei aqui, 85 gramas por mol, certo? Então, guarda esta informação porque ela vai ser útil. Nós temos, então, que ele quer que a concentração da solução final seja 10 mol por litro. Então, cada 1 litro dessa solução vai conter 10 mol, mas ele quer uma solução de 500 ml. Então, 1 litro equivale a 1.000 ml. Então, em 1.000 ml, que é a mesma coisa que 1 litro, tem 10 mol, mas ele quer a solução de 500 ml. Quantos mol de nitrato de sódio eu vou precisar para ter uma solução 10 mol por litro? No caso de um volume de 500 ml, é só fazer esta regra de 3. Bom, você pode multiplicar em cruz, né? 1.000 vezes N igual a 500 vezes 10, ou simplesmente ver que aqui, de 1.000 para 500, eu dividi por 2. Então, de 10 para N, é só dividir por 2. Então, o N aqui vai ser igual a 5. 5 mol, eu preciso, então, recapitulando, de 5 mol de nitrato de sódio em 500 ml, para que essa solução tenha esta concentração que ele quer aqui, 10 mol por litro. Bom, de posse dessa informação, agora a gente calcula a massa que ele quer. Então, cada 1 mol de nitrato de sódio, eu tenho 85 gramas. Como eu preciso de 5 mol, qual é a massa que contém 5 mol? De novo, regra de 3. 5 vezes 85 igual a M vezes 1. Isolando M, nós temos este valor aqui, 425 grama. Ou seja, a alternativa certa, letra E de escola. E aí, como foi? Foi fácil? Você pode deixar aqui nos comentários embaixo, o que você não entendeu, se você entendeu, enfim, deixa um comentário para eu saber se eu consegui te ajudar.